Tudo bem com vocês? Gente, eu quero pedir desculpa a vocês por eu estar sem maquiagem, sem brinco, sem nada disso. É um vídeo de hidratação, eu tô muito resfriada. Mas eu quero passar pra vocês essa dica, desculpa a minha voz. Eu preciso passar essa dica pra vocês. E tá no meu vídeo de comprinhas e eu avisei vocês que quando eu tivesse de usar, eu já usei umas três vezes. E agora eu vou estar fazendo resenha pra vocês. Essa máscara é Grifos Arginina Intense. Ela é feita de arginina, mas ela é real, mas vitamina E. Ela é controle de queda, ela restaura, nutra e fortalece. Ela é indicada pra cabelos fracos e quebradiços. Ela vem com um quilo e ela tem filtro solar, a gente até 50 aplicações, gente. Vocês não vão acreditar, eu paguei, ó, profissional, tá? Eu paguei nela R$5,50 na perfumaria. Já usei três vezes. E vocês acreditam ou não, tô dando a minha palavra, minha queda já melhorou. Eu tenho uma queda aí essa semana. Tem uns 15 dias eu tô com uma queda meio tensãozinha no meu cabelo. Devido a estresse, eu tenho quase certeza que não tem a ver com o shampoo bomba. O pessoal fala que o shampoo bomba faz cair o cabelo, mas eu já tô no meu terceiro mês de shampoo bomba. E se não caiu até hoje, por causa do shampoo bomba, por que ia cair até agora? Então, assim, eu acho que não tem nada a ver com o shampoo bomba e sim com o estresse. Uma situação de estresse que eu tô passando e pela minha, meu estado de saúde, que eu estou bem resfriada com bronquite e tal. Não tô me alimentando bem. Bom, a dica do creme vale muito também pro pessoal que faz low pole, né? Aquele pessoal dos proibidos, que não usa lá fora pra vocês verem se tá na luz natural. Aqui estão, meninas, meninos, aproveitando a luz natural. Hoje tá sol aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro. Deu uma tréguazinho frio, por isso eu tô melhorando aos poucos da gripe. Eu tô muito gripada, como eu falei pra vocês, mas graças a Deus fazendo um solzinho. Hoje nós estamos já no meio da tarde, mas faz um solzinho melhor. Aí o resultado, gente, da grifos. Arginina Intense. Aliás, grifos Intense Arginina, tá? Com a geleia real. Tudo que tem geleia real é muito bom pro cabelo, né, gente? Porque é mel, né? E o mel amacia muito, dá muito brilho. E outra coisa que eu não falei pra vocês é sobre o aroma dessa máscara, gente. Ela tem perfume muito bom, mas muito bom mesmo. Que fica nos cabelos, mesmo após você ter lavado eles, tá? Você ter enxaguado a aplicação da máscara. E eu sequei com secador, tá? Eu poderia ter deixado secar naturalmente, mas como eu falei pra vocês, estou muito resfriada. Eu não posso deixar meu cabelo molhado há muito tempo. Então, mas tanto faz. Eu já fiz essa experiência do cabelo secar naturalmente, como com o secador. E o resultado deu o mesmo. Tá? Muito brilho e muita maciez. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em curtir. Se inscrevam no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.